O que a gente faz? Vamos caçar primeiro um servo aqui e mostrar pra vocês como funciona, ou caçar qualquer animal, beleza? Primeiro a gente procura esses itens aqui, ó. E nisso, pessoal, recomendo vocês pegarem tudo. Tá vendo aquele bichinho ali? Dá pra matar. Mirou, atacou, matei. É que eu já tô viciado, tá, pessoal? Por exemplo, ali, ó. Eu não sei onde que errei, mas beleza. Acertei, ó. Eu acho que o jogo me trollou outra vez, mas beleza. Olha lá, tá vendo que tá aumentando de caça? Por isso que eu fiz bastante... ...flash. Vamos continuar caçando os bichos aqui, mostrando pra vocês. Então, você acerta ele uma vez aqui, ele vai correr. Você vai atrás dele. Tá correndo ali, ó. Vamos correr atrás dele. Ele vai parar uma hora, ó, pra comer de novo, porque ele se esquece. Você mira de novo, ó. Matei. O que você ganha quando mata ele? Vamos estar aqui e você compensa. Ah, tô com inventário cheio. O que você faz, pessoal? Outra forma, ó. Matei carne de cernunque e pele de cernunque. Que é do ouro, aos, ou do servo. Tchau, tchau, tchau.